Esse troço do cara ser artista e ter que viver no mundo material dessa forma é muito pesado, velho. Porque, tipo, tu, vamos dizer assim, não querer falar do ego e pá, mas o cara é artista e tal. Tu tem um lado teu que nem tu conhece direito, saca? Tu não sabe o que acontece contigo. E ele é muito interno, ele é muito lado esquerdo do cérebro ou lado direito do ar? Não sei. Ele é irracional, ele é uma coisa íntima, saca? Quando tu tem que cair no mundo real da conta, do prazo, da pia que estragou, eu demorei um tempo pra conseguir equilibrar e não tô conseguindo até hoje, sim, equilibrar 100%, saca? A conseguir ali, ah, ou eu deixo muito de lado o lance criativo ou eu deixo muito de lado o lance prático da vida prática, assim, e isso é uma coisa que, velho, beleza, Humberto Jéssica consegue, saca, tipo, mas eu por enquanto tô me esforçando, tô melhorando, mas é foda, saca? Pro artista é complicado. Tchau. 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 Tchau.